Fala galerinha do canal, meu Leandro Pissi, Claudio Rodrigues aqui para mais um vídeo sempre trazendo notícias do Leão e hoje no vídeo de hoje a gente vai estar repercutindo aí o que foi que muito impressionado a imprensa nacional com a campanha do Fortaleza de recuperação o nosso técnico e os jogadores do Fortaleza, foi destaque aí do canal do Benjamin, do Benja falando muito, falando que o tamanho do nosso time dentro do Norte e Nordeste, dentro do Brasil e tem também o Kleber, o gladiador, o Klebão falando aí da nossa torcida e o quanto ele ficou impressionado quero que você acompanhe aí na íntegra esse vídeo, lembrando que é mês que inicia a Copa do Mundo e a gente também vai estar trazendo informações da seleção brasileira e informações da Copa do Mundo tá ok? Um abraço, acompanha aí O Fortaleza, o Fortaleza, hoje é o maior clube do maior time do Nordeste Verdade, verdade o Fortaleza, cara, surpreendeu todo mundo, porra ali jogando o Mar Libertadores, numa zona de rebaixamento, todo mundo preocupado eu particularmente achava que o Fortaleza iria cair, porque não tinha um elenco pra jogar duas, três competições mas não tinha elenco pra cair, Klebão, não tinha elenco pra cair, era sacanagem se o Fortaleza caísse porra, mas tava ficando meio tarde, Benja, ali os caras jogando o Libertadores e os caras poupando o jogador e a arrancada dos caras, velho é, então, e aí tá a arrancada do Fortaleza, foi impressionante, foi impressionante é um clube que realmente, cara, nos últimos anos aí, a gente vê aí que não basta só ter dinheiro, né você precisa ter uma boa administração, você precisa ter uma boa estrutura tem que parabenizar a diretoria do Fortaleza, parabenizar a presidente, torcida o que a torcida Fortaleza fez nesses últimos dois, três anos aí é coisa absurda cara, no Brasil, pra mim, a torcida que fez a melhor festa o Casperlão virou o Caldeirão virou o Caldeirão, e é que não é comum um estádio desse tamanho, né, virar um Caldeirão e o cara, não é fácil fazer um estádio como esse virar um Caldeirão, e a torcida do Fortaleza conseguiu, parabéns ao Fortaleza E é isso aí, galerinha, você acompanhou aí no vídeo, na integral opinião do Benjamin do Benja, grande Benja, e também do Kleber, né, Kleber que aí jogou Palmeiras ali, né, jogador, né, e também falando aí um pouco da nossa torcida e do nosso clube, tá ok? Curte, comenta e compartilha que a tua opinião é muito importante, tá ok? Um abraço e tudo de bom! Tchau, tchau!